Música Fala galera do canal, beleza? Tamo aqui eu, o Perrin e o Braia aqui na Viking Studio Tattoo Hoje vou dar uma dica pra vocês de economia de material Que é o seguinte, né? A gente tem que comprar os materiais, muitas vezes no final do mês a gente tem um orçamento um pouco menor, né? E acaba tendo uma dificuldade pra comprar os materiais A dica de hoje é sobre o biqueiro universal Pra você que não conhece, é interessante estar conhecendo aí Que eu utilizo, muitos tatuadores que eu conheço também utilizam Que dá uma economia muito grande no orçamento Eu vou te explicar porquê Quando a gente vai comprar as biqueiras, né? Geralmente a gente tem que comprar várias medidas diferentes Por exemplo, 7RL, 9RL, 11RL, 13, 15 Você acaba tendo que comprar várias caixas de biqueira diferentes E isso acaba, às vezes, deixando o seu orçamento um pouco mais pesado, né? Então vou dar uma dica da biqueira universal Que é da Electlink, né? Electlink E é o seguinte Ela é uma biqueira pra trás, tá? É universal, só tem pra trás Ela tem aberta e fechada Essa daqui é uma biqueira universal fechada Ela tá usada aqui Só pra mostrar pra vocês Olha aqui a pontinha dela Essa é a fechada E tem a aberta, que essa parte aqui dela é aberta Então qual que é o lance da biqueira universal? É você poder usar qualquer medida de agulha de traço nela Ela serve pra qualquer medida de agulha de traço E o interessante dela é que ela é chanfradinha, ó Tanto a aberta quanto a fechada Ela é chanfradinha Então você que trabalha com pouca agulha Se gosta de trabalhar com pouca agulha Você consegue visualizar o posto todinho da agulha E como a agulha tá trabalhando Também é muito boa pra quem trabalha com mais agulha pra fora Pra ter uma visualização também melhor da agulha Então ela é muito interessante de estar usando Esse daqui é um grip de 19mm Mas você tem grips maiores, mais largos Pra quem gosta de usar um grip mais largo, né É muito interessante Você tá adquirindo A biqueira universal vai tá economizando muito no seu orçamento O pacote dela é um pouco mais caro do que uma taxa de biqueira convencional Quando eu falo um pouco mais caro não é muita coisa, tá? É coisa de 10 a 15 reais Mas a vantagem é que você vai comprar um pacote E você vai poder usar qualquer medida de agulha Então isso facilita porque Você vai comprar suas caixas de agulha E vai economizar nas suas biqueiras Que você vai comprar a biqueira universal E vai poder usar qualquer medida de agulha aí Na sua biqueira Eu acho ela melhor pra trabalhar por causa de ser chanfradinha Você consegue ver a agulha É muito bom pra quem trabalha com pouca agulha E tem uma boa visualização Pra quem trabalha com mais agulha pra fora também É ótimo de trabalhar Ela é muito boa, versátil Porque você não precisa ficar trocando biqueira Só troca a agulha Trabalha se de repente você vai usar mais de uma medida de agulha de trás Se você não tem deutas biqueiras Você só troca a agulha na biqueira ali Já facilita muito E a questão da economia, né? Ela vem nesses pacotes aqui, ó Ela vem nesses pacotinhos aqui Né? Nesses pacotinhos aqui E aí vem 20 unidades Placradinha esterilizada Embalada Chique pra você trabalhar Tá? E essa é a dica que eu vou estar deixando pra você Pra você que vai fazer a transição Às vezes da biqueira Vai sentir uma diferença Mas é muito bom se adaptar com ela Ela é muito versátil Eu uso e recomendo Desde já Agradeço Deixa o seu like aí Comenta E tamo junto Agradeço 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 Obrigado.